No centro do estado de Sergipe fica a cidade de Malhador. São mais de 350 quilômetros que separam o município da capital baiana. Fomos até lá para encontrar Cláudia, uma carioca que recebeu o milagre de irmã Dulce. Ao entrar na casa, é possível ver logo a imagem da freira. A devoção começou em 2001, após uma segunda gravidez. Depois do parto, ela teve uma grave hemorragia. Em 18 horas, Cláudia chegou a passar por três cirurgias, mas nada fazia com que parasse o sangramento. Tirou meu útero, mesmo assim a hemorragia continuou. Uma pessoa, quer dizer, eu tive um parto normal, depois fraca, debilitada, ainda passava por uma cirurgia. E mesmo assim, a hemorragia não cessava. E chegou um momento que o médico já não sabia mais o que fazer. Foi neste momento que Irmã Dulce entrou de vez na vida de Cláudia. Quando a medicina não achava mais solução, foi hora de rezar. Só Deus mesmo e Irmã Dulce, a intercessão de Irmã Dulce. Eu tenho muito amor a ela e guardo ela no meu coração. É como se fosse uma mãe para mim, né? Porque uma mãe só mãe para fazer o que ela fez, né? Então eu tenho muito amor por ela. Assim como ela cuidou de mim, assim como ela me levantou, assim como ela me tirou daquele leito, ela vai tirar qualquer uma pessoa. Com a melhora dia após dia, Cláudia conta que teve certeza do milagre. Desde então, ela agradece diariamente pela saúde que a permitiu ver crescer o filho Gabriel, que hoje já está com 18 anos. Foi o reconhecimento do primeiro milagre que deu início à caminhada de santificação de Irmã Dulce. Em 2010, a freira se tornou beata, após o Vaticano ter entendido que só poderia ter sido ela a salvar a vida de Cláudia. O processo começou em 17 de janeiro de 2000. No ano seguinte, o milagre de Cláudia foi enviado para as obras sociais Irmã Dulce. Em 2002, foi levado para análise do Vaticano. Foram oito anos até o anúncio do reconhecimento. Em 22 de maio de 2011, aconteceu a cerimônia de beatificação no Parque de Exposições de Salvador. A partir daí, a freira passou a ser chamada de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Mas o caminho até a santificação ainda tinha mais um degrau. Era preciso que o Vaticano reconhecesse outro milagre feito por Irmã Dulce e que tivesse acontecido após a beatificação. Foi aí que, em maio deste ano, nós conhecemos a história de Maurício. Baiano que mora em Recife, ele ficou cego por 14 anos. Em 1992, o maestro descobriu um glaucoma e, nos anos 2000, perdeu completamente a visão. Em 2014, o milagre aconteceu durante uma forte crise de conjuntivite. A nuvem que impedia sua visão começou a se dissipar, horas depois de um pedido para que a dor parasse. Mas Irmã Dulce fez muito mais. Peguei essa imagem e coloquei nos olhos e pedi a ela que desse uma aliviada na minha dor. Eu pedi em silêncio, eu pedi que ela intercedesse, eu mentalizei. Irmã Dulce, interceda por mim, junto a Deus, para que eu tenha uma noite de sono, que essa conjuntivite vá logo embora, porque está piorando cada dia que passa. E eu estou sofrendo muito com essas dores. No dia seguinte, a visão começou a voltar e ninguém entendia o motivo. Até hoje, os exames de Maurício são de uma pessoa que não deveria enxergar. Foi um dia de choro e emoção, choro de alegria e gratidão. O meu médico mesmo, o doutor Roberto, ele disse, olha, foi Deus. Ele não sabia ainda que eu tinha feito a oração para Irmã Dulce. Ele me disse, a medicina não explica isso não. Eu não sei dizer o que aconteceu com você. O relato dele foi um dos relatos que foram para o Vaticano, que foram relatos médicos, foram fotos do nervo óptico, fotos minhas, cego, depoimentos de pessoas que conviveram comigo, depoimentos de pessoas em Salvador, pessoas daqui de Recife. Vieram dois postuladores do Vaticano para cá, para Recife, me entrevistar. Foi um processo muito demorado, foram quatro anos de investigação. A análise feita pelo Vaticano conta com vários pareceres médicos. O doutor Sandro Barral, do Hospital Irmã Dulce, foi um dos responsáveis por acompanhar o processo e garante a excepcionalidade dos casos. Você não consegue justificar ou aquela melhora, um paciente que era esperado o óbito, que corria para o óbito e do outro lado um paciente que era cego e que volta a enxergar sem nenhuma terapêutica, sem nenhum tratamento. É uma coisa completamente excepcional, que se processa de forma praticamente, nas duas vezes, imediata, rapidamente acontece e perdura. Então elas não só aconteceram, como perduraram. A canonização da primeira mulher nascida no Brasil é a terceira mais rápida da história da igreja, apenas 27 anos após a sua morte. Mas além dos dois milagres que foram reconhecidos pela igreja, as obras sociais armazenam mais de 13 mil relatos de graças alcançadas, enviadas por fiéis do mundo inteiro, todos cheios de muito amor e agradecimento. Dois milagres foram reconhecidos, mas sem dúvida, são centenas e centenas de casos que se fôssemos estudar, poderíamos levar diante e dizer, puxa, estamos também aqui diante de um milagre. Entre os milhares de testemunhos que chegam aqui, encontramos este, escrito à mão e datado de 29 de janeiro de 2019. Um filho, morador de Brasília, escreveu para agradecer pela recuperação dos movimentos das mãos do pai, após pedidos à irmã Dulce. Assim como este, diariamente chegam dezenas de novos depoimentos de devotos, que acreditam que foram agraciados pela santa. Afinal, para os baianos, o título já era de irmã Dulce muito antes da igreja reconhecer.